MÚSICA 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 Fala galera, Toro Gamesberg na área Beleza rapaziada? Estamos aqui de volta com mais um modo carreira Com a equipe do Arsenal Vamos jogar contra o Villarreal Pela partida de ida Dos 16 avos de final Vamos jogar fora de casa Vamos lá para a Espanha Enfrentar o time do Villarreal Mas primeiro aqui Deixa eu mudar Porque está o Alexi Sanches na reserva Porque vocês sabem que no último episódio O Alexi Sanches acumulou dois amarelos E não pôde jogar o último jogo Pela Premier League Então vamos voltar ele aqui como titular já E vamos voltar o Malcom para o banco de reserva Galera, queria pedir para vocês deixarem o like Você já sabe, eu estou falando em todos os vídeos Praticamente que o YouTube mudou alguma coisa E só está mandando notificação de vídeo Para quem está deixando os likes Porque se você não deixa o like Ele entende que você não gosta do canal Beleza? Vamos jogar o nosso uniforminho preto Com o uniforminho amarelo Se vocês quiserem mais um episódio Do Modo Carreira Amanhã Meta de mil likes Bate a meta de mil likes Lendários, cinco minutos Pancadas de chuva Bora para o jogo Estamos aqui na casa do Villarreal Para a partida de 16 avos De final da Liga Europa Um título que o Arsenal nunca conseguiu Vamos em busca Na Premier League estamos bem Aqui também fomos muito bem na fase de grupos E vamos tentar passar pelo Villarreal É um time forte É um time bom Eu quero ver como é que está a escalação Do Villarreal, galera Olha o mosaico deles A torcida está apoiando Está bombando Aí está o Carlos Baca Ex-Milan Bacambu também O ataque dos caras é forte Tem que ficar esperto Tem que ficar de olho aberto Fique de olho ali O Bacambu tem cinco gols Aqui na Liga Europa Rapaz Cinco gols Eu quero ver a escalação deles Quero ver a escalação Então eles estão jogando Com dois atacantes Pelo que eu entendi Bacambu E também O O Baca Cara, olha o Semedo O Semedo também está na Villarreal Aí os caras compraram Bastante gente Rubem Semedo Zagueirão Cara do Sport em Lisboa Está aí no Villarreal É um zagueiro Muito bom Alex Sanches Voltando para a equipe Depois de ficar um jogo fora Devido aos cartões amarelos Agora sim Azenro Pereira Azenro Ruiz Marim Samu Castilheiro Bruno Trigueiro Sansone Bacambu E Baca Lá na frente O time deles é forte O time deles é perigoso Vamos em busca do nosso placar Positivo aqui fora de casa Que o gol fora de casa Faz muita diferença Isco Thomas Lemar Villarreal está bem fechadinho Aqui na zaga Derrubaram o Isco ali Mas tudo bem Tudo bem nada É falta Rapaz Vamos bater falta com o Isco Aqui na área Cruzou lá na área Lacazete Golaço Gol Lacazete O Isco O Maestro O Isco Monstro Né cara Colocou a bola Na cabeça Do Lacazete Se liga que batida Precisa E o Lacazete Escorou para dentro Sem chances O Azenro Ficou só olhando Assim Lacamito Só tocando a bola Tentando achar espaço Na zaga deles Aqui Ramsey Passou lá no meio Olha o gol do Sanches Gol Alexi Sanches 2 a 0 Com 22 minutos De jogo Aqui na Espanha O time do Arsenal Já vai atropelando Villarreal Meu amigo do céu O Sanches bateu Ele travado Acho que foi com o zagueiro Não com o goleiro mesmo Mas a bola Ainda entrou Chorando No cantinho 2 a 0 Bonito Na trave Eu não acredito Ramsey Tá tentando achar espacinho Lacamito Passou para o Ramsey É gol É o Ramsey Cuidado que é perigoso Quando o Ramsey faz gol Cuidado que é perigoso Geralmente alguma celebridade Alguém morre aí É isso É isso 3 a 0 Contra o Villarreal No primeiro tempo O Arsenal Tá engolindo O Villarreal Passou errado Passou errado ali O Weigel roubou a bola O Weigel também é um monstro Na roubada de bola Thomas Lemar Tá no mano a mano ali Puxou bonito Bateu A Senro Fim de primeiro tempo 3 a 0 Aqui em segundo Villarreal Se a gente manter esse placar Cara Tá tranquilo Tamo fazendo 3 a 0 Fora de casa Aí vamos jogar em casa De boa Tranquilão Vamos pro segundo tempo Samu Castilheiro Puxando Ali o contra-ataque Colasinac Devagar Será que Colasinac Consegue chegar ali Bom Dá uma travada Passou no meio Vai bater Leno Valeu Leno Lacazette recebeu a bola Aqui na frente Tá tentando manter a bola Aqui ó Opa Passou a perna por cima Mas tá com a bola ainda Ajeitou Cuidado Gol do Ramsey Rapaz Gol Aaron Ramsey O Capita O Caniz a 8 Faz o segundo gol dele A pequenina torcida do Arsenal Passaram no visitante Opa Passou por cima da bola ali Então a pequenina torcida Comemora o quarto gol Do baile Do passeio Em cima do Villarreal Aqui na Espanha Vamos aproveitar E dar uma chance Pra molecada Que entrar então O Isco tá um pouco cansado Já Vamos tirar o Isco Vamos colocar o Max Meyer Vamos colocar o Malcom Também ali na ponta No lugar do Lemar E vamos trocar também Não O Ramsey Quem sabe o Ramsey Faz um hat trick E vamos colocar o Tom Davis No lugar do Weigl Bela roubada Hein Ramsey Será que dá pra pegar Um contra-ataque monstrão Aqui ó Vamos lá Max Meyer Recebeu Do Lacazette Bateu A Senro Escanteio Bateu o Sanches Nossa Quase que faz ali O Gustavo de primeira Rapaz Olha o contra-ataque Sansone Muito rápido Invadiu a área Cortou Não deixa bater Estão só no passe Aqui ó Só no passe E deu certo Foi gol do Rodrigo É gol do Milianial Diminui 4 a 1 Rodrigo Camisa 16 Faz o gol E vai agradecer A torcida Em vez de correr Lá pras redes E pegar a bola E correr frente de campo Neste Egito Prefere comemorar Quando tá levando goleada Fazer o que né 4 a 1 Pros Gunners Rodrigo fez o dele Fim de jogo Goleada Aqui na Espanha 4 a 1 Em cima do Villarreal Eles precisam fazer 4 a 0 Lá na Inglaterra Porque eles perderam Gol fora de casa né Então 3 a 0 A vantagem ainda é nossa Eles vão ter feito 3 gols fora de casa A gente 4 Então eles precisam De 4 a 0 Lá na Inglaterra Pra tentar levar Vaga pra eles Então meu amigo Esquece irmão Esquece Graham ser o melhor Jogador da partida Com a nota 9.6 Jogou muito Fez 2 gols Jogou demais O meio campista Vamos para o jogo Contra o Fulham Dois diazinhos Só de diferença De um jogo pro outro Dois diazinhos Somente Contra o Fulham A gente vai colocar Nosso time B Nosso time B Cara Não tem um meio campista Mais forte Que o Zelalen Sem a gente Repetir ninguém Vamos ver quem está No banco de reservas Aqui está o Lacazette Está o Lemar Está o Isco Dá pra salvar a equipe Está o Weigl também Eu vou colocar também O Sanches No lugar do Weigl Eu estou deixando aqui O Azevedo Porque o Azevedo Precisa jogar 5 partidas Pra gente completar Aquela nossa meta Com a diretoria Beleza? Então vamos jogar O time B Contra o Fulham Pelas oitavas de final Da FA Cup Oitavas de final O jogo é importante Vamos tentar vencer O time do Fulham O time do Fulham Que é um dos melhores Times da segunda divisão Vamos jogar de vermelho Acho que eu estava confundido Vamos jogar de azulzinho E eles de branco Lendário 5 minutos Pancadas de chuva Dragos que vai fazer A sua estreia Dragobis que vai fazer A sua estreia Vamos ver se o goleiro Vai mandar bem aqui No jogo Fora de casa Contra o Fulham Bora pro jogo Vamos jogar Pelas oitavas de final Contra o time do Fulham Da segunda divisão O nosso time É o time B Mas é um time forte Não é um time Muito fraco não Apesar de não ter Nenhuma estrela No time B Mas é um time Muito bom O time da molecada Eu confio nos moleques Bora pra partida Só trocando o passe Embolou Tom Davis Ajeitou aqui Yobi Vai bater Passa do lado Da trave Chute perigoso Do Yobi Embolou Passou aqui Pra Max Meyer Camisa 15 É gol 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 Do Aleman Max Meyer Já faz 1x0 O time do Arsenal Que fora de casa Com 7 minutos Recebeu um belo passe Embolou Aí era só escorar Pra dentro Os dois ex-companheiros De Schalke 04 Agora companheiros Também aqui nos Gunners Segundo gol do Max Segundo gol do Max Aqui na FA Cup Lá vem o Fulham Com AIT Cruzou lá na área Tira a bola daí Tira a bola daí Camiseou Dragowski Sobe e servou Lembrando que quem jogava No Fulham Era o Sessegnon Tá jogando contra sua ex-equipe Agora o lateral esquerdo Aqui ó Camisa 2 Tira a bola daí Afasta a bola daí Não deixa eles cruzarem Tá um a zero só Tá perigoso O cara sozinho É gol do Fulham Tao O cara recebeu ali Tranquilão Irmão Tranquilão Primeiro porque o cara Tava sozinho aqui 44 na entrada da área Daí ele chutou errado Eu acho E acabou sobrando Pro Tao Desviar pra dentro Percy Tao Lá vem o time do Fulham Com Tao Aqui de novo Esse cara corre Vai lá Tom Davis Boa Sessegnon Evita É boa Isso mesmo Evita o escanteio Fim de primeiro tempo Galera acho que a gente vai ter que trocar ali O Max Meyer O autor do nosso gol Porque apareceu até A cruzinha dele No final do primeiro tempo Então vamos tirar ele aqui E vamos colocar O Isco O Maestro Lá no meio Segundo tempo Tá um a um Vamos tentar mudar Esse placar aí Em Isco Temos que tomar cuidado Pra não levar o segundo gol Que passe bonito Aqui na frente Pra Malcom Cortou bonito Ajeitou Embolou Defesaça De Bettinelli Norwood Bateu Do lado Do Dragovski Vamos aproveitar E fazer a nossa substituição Também Que o time Não tá rendendo muito bem Não Vamos tirar o Zelalen Vamos colocar aqui O Lemar E vamos inverter aqui O Isco Com o Lemar Beleza Daí lá na frente Eu vou tirar o Embolô E colocar o Laca Monstro Tá saindo aí O Embolô Tá saindo também O Zelalen Tá entrando aí Os universitários Pedimos ajuda Pros universitários Boa Lacazette Roubou a bola Ali do zagueiro Do Furra Tá puxando aqui O contra-ataque Entra alguém na área Entra alguém Ajeitou Vai bater É gol A parceria francesa Mal entrou os dois E já fizeram a mudança Na partida Meu irmão Que é isso Laca Monstro E Thomas Lemar Laca Monstro Ali ó Fechando o zagueirão Procurando Lemar bateu De três dedos No cantinho De Bettinelli Dois a um Pros Gunners Em cima Do Furran Malcom Passou aqui no meio Pra Lacami Laca Monstro Girou Bateu Lá vem o Piazon Cara Achei o cara livre Lá no meio Boa Dragovski Ele tava impedido Mas é bom saber Que o Dragovski Tava lá pra defender Né Escanteio Iobi meteu lá Na área Nossa Isco meteu Um voleio Ali irmão Que é isso Isco Maestro Quem bateu Aqui E a falta Vai drago Que não me Me assusta Pelo amor de Deus Lá Camito Isco ajeitou Aqui pra Thomas Lemar Vai bater Gol Tomas Lemar Fez até a pose Do Maniquim Ali depois Rapaz O francês Entrou Que entrou Aqui no segundo tempo Lá Casetti Passou pro Isco Que já ajeitou Pro Lemar De primeira Daí Lemar Invadiu Bateu Fez o segundo Gol dele Terceiro Do Arsenal Em cima Do Fulham Olha Passou por cobertura Ali o Piazon Bua Que desarmada Do Chambers Preciso Fim De jogo 3 a 1 Mais uma vitória Do Arsenal Agora pela FA Cup Dois gols De Thomas Lemar Que entrou Muito bem No segundo tempo Os universitários Entraram pra salvar A equipe 3 a 1 Nota 10 O Thomas Lemar Melhor jogador Em campo O francês Tá jogando Demais Cara Tá jogando Demais O Chelsea Eliminou Watford O Tottenham Eliminou Everton O Burnley E o Leeds Empataram O Mewall Ganhou Acho que é Queens Park Rangers Não sei que time Que aquele ali O Leicester City Venceu também O Liverpool Também venceu O Newcastle Empatou com o West Brom E o Fulham Perdeu de 3 Para o Arsenal Vamos pra nossa Semaninha de treinos Escolhemos ali Os nossos 5 Vamos colocar pra treinar E pelo que eu vi aqui O Max Meyer Tá lesionado AACCIF Tom Davis Evoluiu Para 75 de over Vamos dar uma olhada Agora no Max Meyer Como é que tá A notícia dele Aqui Vamos ver Jogador contundido Max Meyer Se lesionou Por 5 dias A 5 dias Tá beleza A 5 dias Tá tranquilo Vamos jogar O jogo de volta Contra o Viria Real Vamos ver O Alex Sanchez Tem que falar Estou em ótima forma Ultimamente Me sinto muito bem Por isso Espero que você Não me deixe no banco No próximo jogo Fica tranquilo Lá era a FA Cup Que joga com o time B Agora a gente volta Com o time normal Pra enfrentar O time do Viria Real Mas eu preciso trocar O Max Meyer Pois ele ainda está lesionado O Max Meyer Vai sair Quem vai lá É o Sessegnon Sessegnon joga de ponta também Ou é o Arnold Que joga de ponta Sim, Sessegnon joga De ponta esquerda Beleza Vamos enfrentar Aqui o Viria Real Vamos jogar em casa Agora Primeiro jogo Foi 4x1 Lendário 5 minutos Tempo fechado Eu vou dar um descanso Pro Isco Pois ele está Levemente cansado E essa partida Praticamente Está garantida Né cara Está garantida Eu vou dar chance Pra começar O Malcom E o Lemar Vai lá pro meio Beleza Então bora aqui Lendário 5 minutos Tempo fechado Bora Pro jogo É jogo Pela Liga Europa Jogo de volta A partida pro Arsenal Está praticamente Que garantida 4x1 No agregado 4x1 Lá na Espanha Só um desastre Tiraria essa vaga Do Arsenal Pras oitavas de final Da Liga Europa Bora pro jogo Lacazette Roubou a bola Malcom Voltou aqui Pro camisa 9 Bateu Tirou Tinta Da trave O chute Do francês Que lance Os dois Bentando uma pressão Ali na zaga Do vira real E Lacazette Quase que abre O placar Aqui para os Gunners Sobrou aqui Estamos com a bola Aqui ainda Sanches Bateu forte Na zaga O rebote A Serro Pegou bonito Pegou bonito Fim de primeiro tempo Está 0x0 A partida O Villarreal Está tentando Os caras estão jogando bem Mas a nossa zaga Está muito bem Também Vamos para o segundo tempo A gente teve a oportunidade De abrir o placar No primeiro Mas não conseguimos Vamos tentar no segundo Ricardo Pereira Cruzou lá na área Afasta a bola daí Tira a bola daí Tira a bola daí Não deixa chutar não Bateu mal Para caramba Trigueiros Para fora Carlos Baca Ganhou a bola Mandou aqui Para o Bacambu Cris Se tentou desarmar Não conseguiu Bateu Quase Baca Está vindo aqui Pela ponta Vamos lá Mustaf Vamos lá Passei reto O maluco Chutou Leno 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 começou a pegar bem Pela nossa equipe Virar Real Vem com o Sansone Semedo Está aqui no ataque Semedo da zagueirão Vamos roubar essa bola Daí Defesaça Leno Será que dá para Nem dar um contra-ataque Aqui ó Fazer um gol No finalzinho Lemar Inverteu a bola Bonito para o Sessegnon Está entrando ali Sessegnon Passou de volta Olha o gol Eu não acredito Que o Lemar Perder um gol Sem goleiro Irmão Mas tudo bem O que importa É que a gente Desclassificou O que importa É que a gente Desclassificou Lemar Você não pode Dar umas gafes Dessa Pelo amor de Deus Perder gol Sem goleiro Por favor Foi 0x0 Apesar do Lemar Ter perdido Esse gol Feito Mas foi 0x0 Galera Saíram as oitavas Aqui da Euroleague Da Liga Europa Real Sociedad Contra Bordeaux Besiktas Contra Atalanta Lyon Contra Zenit Arsenal Contra Hertha Berlim Vamos enfrentar Um time da Alemanha Dessa vez Sporting Contra Marseille CSKA Contra Hoffenheim Fenerbahçe Versus Locomotive E Roma Contra Liverpool Bom galera Não esqueça de deixar o like Se você quer mais um episódio Aqui do Modo Carreira Com o Arsenal Vamos tentar bater a meta De mil likes Aí beleza Tamo junto Valeu sempre pela força Falou Transcrição e Legendas por Quintenaena Transcrição e Legendas por Quintenaena